O ministro das Situações de Emergência da Rússia morreu esta quarta-feira durante exercícios no Ártico. A notícia foi confirmada pelo Ministério através de um comunicado revelou que Evgeny Zinitschiv, de 55 anos, morreu tragicamente no cumprimento do seu dever, enquanto tentava salvar a vida de uma pessoa. As primeiras informações indicam que o ministro morreu durante a realização de um vídeo promocional do Ministério e o membro da equipa de filmagens terá escorregado de um penhasco e caído na água. O ministro correu para salvar o homem, mas os dois acabaram por morrer. Zinitschiv estava à frente do Ministério das Situações de Emergência desde 2018. Antes, durante quase 10 anos, de 2006 a 2015, fez parte da equipa de segurança pessoal do presidente e acompanhou Vladimir Putin em várias deslocações. No verão de 2016, foi governador interino da região de Kaliningrado.